E aí brothers, tranquilidade e rapaziada, é o seguinte mano, hoje estou aqui de novo, novamente na minha garagem aqui, na minha oficina particular E mano, vocês já estão acostumados já a esse tipo de vídeo aqui no canal, a gente vai começar o vídeo aqui Só que hoje mano, tem uma coisa aqui, que a hora que ela chegou eu fiquei, deu até uma certa nostalgia assim de ver ela Vou até mostrar pra vocês, se liga só o carro que está aqui hoje na minha garagem Saca só rapaziada, essa aqui vocês conhecem bastante aí no canal hein, meu Deus do céu, foi praticamente meu primeiro carro aí Minha Saveirinho G3, agora ela não é mais minha, foi vendida, passei ela na troca da Land Rover E agora ela teve que vir aqui pra gente fazer a vistoria pra transferência né, do documento e mudar a cor Tá ali com o cavalete ali que a gente fez uma gambiarra pra conseguir tirar as fotos dela pra vistoria O novo dono dela tá ali já, debaixo ali, querendo colocar a roda, mas tá meio difícil parece Tão apanhando aí velho Rapaz, já sofri com essa saveira com esses espaçador viu Então, agora eles estão sofrendo, agora é nossa vez de sofrer né Agora é sua vez de sofrer ué A saveirola mano, nossa velho, que nostalgia ver essa saveira aqui mano Assim, ela foi, na verdade foi o meu segundo carro, mas é como se fosse o meu primeiro, tá ligado Porque o meu primeiro carro deu PT, eu tive o carro por um mês só e deu PT no carro Já vai sentir saudade agora, chegou a gente, vai baixar mais ela Vai, vai o que? Vai baixar mais Vai baixar mais? Caralho velho Dá um pouquinho mais baixo Rapazes, vocês acompanharam tudo aí no canal aí, como que foi pra envelopar ela, pra preparar Vocês sabem que foi eu mesmo que preparei a parte de baixo dela aí, debaixo que tá esse adesivo né A gente passou um fundo primer nela inteiro, lixou, taqueou Eu e o Modena lá, a gente deu um talento nela E o Rodrigo envelopou ela pra gente Mano, você tá doido tio Caraca, eu houve vontade de comprar esse carro de volta Vocês não vendem não? Não vende né, agora não vende mais Agora não vende mais? Rapaz do seu Hã? 24 24? Rapaz Mano, eu preciso comprar um carro desse de novo Pra me mandar lá pra deboche, pra montar aqueles tregoiano, tá ligado? Sim, eu sei o vídeo Os caras montando um 30 agora, né Montou o Léo O Léo montou Então, tô querendo comprar uma dessa de novo pra gente montar um tregoiano Rapaz do céu Olha, não fala isso não, mano Que eu tenho um carinho por esse carro aqui que vocês não tem noção, mano Olha, interninha agora, rapaziada Agora tem interna, ó Tem painelzinho Eu que mandei pintar ele de mais escuro, que ele era um cinza bem clarinho Mas eu gosto desse tom da Saveiro Super Surf, tá ligado? Isso é louco, mano Que saudade desse carro, velho Esse carro tem muita história aí Vocês sabem aí no canal Tem muita história comigo no canal também Várias trollagens que foram feitas nesse carro Pintaram minhas rodas Picharam o carro inteiro Colocaram o adesivo do Brian Colocaram o Brian desenhado no vidro Mano, esse carro aqui eu vou falar pra vocês Foi o que me ajudou muito na época Foi o que fez o meu canal estourar Foi esse carro Então eu tenho bastante carinho Por isso que eu... Bastante... Aparece que eu falo, né? Não sei como é que eu falo aí Mas ver ela aqui hoje me deu uma nostalgia danada Eu sei que a galera aí do canal gosta bastante dela Todos os vídeos perguntam dela Perguntam sobre ela E ela tá aí, rapaziada Essa verona Abaixada desse lado Vamos ver como é que ficou Nossa Essas rodinhas Na época o Betinho borracha Que arrumou pra mim também Eu sei de cada detalhe desse carro Mano, as rodas foi o Betinho borracha Que conseguiu uma parceria lá pra mim Esse para-choque Não era esse para-choque Era o para-choque fase 1 Porém, a gente colocou esse do fase 2 Na verdade não é esse É um outro Quando a gente colocou o fase 2 O modelo tava pintando um assaveiro dessa E o para-choque tava bonzinho E o cara queria vender Eu peguei e comprei o para-choque Porém, esse aqui é um novo Que eu comprei pra colocar nela Para-choque novo Esse farol não estava assim Eu tinha polido ele Só que eu não invernizei Por isso que ele amarelou de novo Esse borrachão Eu lembro que na época que eu fui comprar ele Rapaziada O Ricardo até falou que não ia ficar legal Mas aí eu coloquei nela marrom Todo mundo falou Caralho, velho Era isso que faltava no carro A tampa traseira dela Tá sem o overlap A tampa dela Por quê? Porque uma vez eu fui no mercado E a tampa abriu e caiu E ficou sem o overlap Cara, eu lembro de cada detalhe desse carro Você tá maluco, velho Essa capota marítima também Foi o pessoal do Mazação que me deu Foi o Rogério lá que me deu a lona Capota marítima Isso aqui já veio com o carro Isso filme eu coloquei no carro Assim que o carro tava no fundo Primer Pneus dianteiros são os primeiros Que eu coloquei nela No 17 E o pneu traseiro, rapaziada É o que tava na minha saveira O G6 Surf Mano, eu lembro de cada detalhe desse carro Agora vai ser pintada Agora vai ser pintada? De vermelho mesmo? De vermelho Você promete pra mim Que quando ela tiver pintada Bonitinha Você me chama? Hã? Então demorou Quero ver ela Depois de pintadinha Bonitinha Como é que ela vai ficar Ela já tá bonita Só que pintado Vai ficar melhor, né? Deixa eu ajudar você Ver se ele consegue Levantar aí Eu tiro o macaco Aí, ó Rapaz do céu Que saudade Aqui Isso aqui também, ó Eu perdi Quando Tem uma questão aqui Vai aqui, rapaziada Eu perdi quando o Renato Colocou o adesivo do Brian Que eles tiraram E eu perdi Não sei aonde foi parar Leve de cada coisa, mano Cada coisa desse carro Agora ele tá bem novinho por dentro Por quê? Porque antes de eu vender Eu comprei forro de porta Eu comprei essas partes traseiras Tudo nova Comprei as partezinhas do painel Mano, esse carro ficou dois anos Abandonado Jogado na oficina Perdeu várias peças E eu lembro de tudo, mano Até tipo uma dó Assim de ver Que não é mais minha, tá ligado? Infelizmente Mas Eu sei que o novo Vai cuidar, né? Vai cuidar, né? Cuidar, né? Vai cuidar Tem que cuidar Senão eu vou ter que comprar de volta, velho Se eu ver que não tá cuidando bem Vou pegar de volta Já tem muito volta Já tem muito, cara Se quiser já posso ficar Aquele bomba É mesmo? Fala pra você, velho Quando eu anunciei ela Tava numa época meio difícil assim Da minha vida e tal Eu peguei Anunciei ela E, cara Eu fiquei de cara Que o tanto de gente Que me mandou mensagem Sobre esse carro Tipo Foi mais de 300 interessados Juro por Deus Mais de 300 interessados No carro Aí até então Eu não tinha gostado de nada Até que apareceu A nave, né, mano? A Land Rover Levou aqui Que era do Vinicius Que a gente fez um negócio bom E eu Acabei ficando com ela Ah, e esses bancos aqui, ó Esses bancocinhos aqui Eram dela São os primeiros bancos Que foram dela Com a máquina G3 Tem até hoje Você é doido, hein, velho Que saudade desse carro Tem vários vídeos desse carro aí No meu canal Pra você que não Que não me acompanhava na época Mas tem vários vídeos Vou esperar os meninos Abaixarem o macaco Pra mostrar pra vocês A altura que eu rodava com ela Tá na mesma altura ainda Mesma suspensão Feita pela Top Rodas Que é aqui perto da minha garagem Lembro de tudo, mano Ela tava branca Com uma roda Como é que era a roda, cara? Não lembro o nome da roda Mas era de algum áudio A roda que tava nela Lembro de tudo certinho, mano Aí, rapaziada A alturainha da bicha Só que tá com um pouquinho Aqui de baixo ainda A hora que tirar o pouquinho Vai ficar mais baixo Na hora de entrar ali Chegou no chão ou não? Chegou Chegou? Vixi, Maria Vamos ver o trabalho Que vai dar pra sair de lá Não vou filmar pra vocês Senão vou mostrar a frente Aqui da rua Onde que é, né, mano? Mas, olha só Olha, falar pra vocês, viu, velho Se estiver passando muita raiva com ela Vocês me avisam Ah, não, não Só correr, não Só me avisa Tô passando raiva Eu falo assim Ah, então Vou ficar pra vocês mesmo Não vou querer comprar de volta, não Rapaz do céu A mesma ela dando um trabalhinho Eu tenho saudade dela Foi o carro que eu mais tive história Foi esse carro aqui, velho Ô, carrinho que me deu alegria, viu? Tá maluco Mas é isso aí, rapaziada Só pra mostrar pra vocês mesmo Que ela tá aqui hoje Que ela veio aqui Conheceu a garagem que era pra ser dela É isso aí, rapaziada Tá aí essa Verona Ó, vocês cuidam bem dela, viu? Pode deixar com a mão agora Cuida bem Quem vai cuidar é ele É ele, né? Ele que vai cuidar Então você cuida bem, ó Ó que eu tô de zóio Rapaziada do céu Chegou a hora de dar tchau pra ela, né? Será que vai ser a última vez que eu vou ver ela? Vai nada? Não? Vai nada Ó, o dia que vocês quiserem colar aqui Pra fumar uma arguilha E trocar uma ideia Pode colar, mano Traz ela aí e já era Fechou? Então é isso aí, mano Tchau, Saveiro Senti saudade de você Mas eu quero ver ela direto, mano Vamos ver a hora que desceu Do toquinho Meu Deus do céu Aí, desceu do toquinho Ó a altura, rapaziada A altura de rodagem Aí sim Tá maluco Bom, é isso aí, rapaziada O vídeo vai se encerrando por aqui Obrigado a todos que ficaram até o final E é isso aí, mano Hoje foi o último vídeo com a Saveiro A última vez que estou Eu acho que houve ela, né? Mas o último vídeo foi É isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui